Uma equipa de arqueólogos descobriu a fachada externa e a face leste da Tzompantli, a torre de crânios humanos serguida na cidade do México durante o Império Azteca. Ao todo, foram descobertos 119 crânios, sendo que a maioria deles correspondem a homens. Foram também identificados ossos femininos e pelo menos 3 de crianças. Com 4,7 metros de diâmetro, a Tzompantli é um edifício de vida mais do que de morte. Isto porque, na Mesoamérica, o sacrifício de seres humanos era uma forma de manter vivos deuses e dar continuidade à existência. A Tzompantli era mostrada aos adversários do Império Azteca como forma de advertência, porque era também uma declaração de poder e princípios bélicos. A estrutura foi erguida em homenagem à maior divindade azteca entre 1486 e 1502.